Em um dia sonitário em minha escola, Deus me deu essa canção. Me sentia sozinho, Ele me deu companhia. Ele me fez falar de cura, sem mesmo saber que viria uma pandemia. Essa canção fez muito mais sentido quando meu pai ficou internado. Mas mesmo em noites escuras, Deus só quer que saibamos que o mar vai se acalmar no fim da tempestade. Que há esperança e que não estamos sós, pois temos um pai que sabe cuidar de nós.